Olá, pessoal! Eu sou a Ju, sou professora aqui no canal JNY Crochê, e na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa capa de almofada em crochê super bacana, com motivos, com quadradinhos florais, que são super simples de confeccionar. E a gente vai confeccionar essa peça com o Euro Roma espesso, que é o barbante número 24 da Euro Roma, mas, se você quiser, você pode fazer essa mesma peça usando, por exemplo, o Euro Roma Milano, fazendo mais motivos pra dar aqui o tamanho certinho da peça. A medida dessa capinha é 40x40, então é a medida aí padrão, mas se você quiser fazer uma capa ainda maior, é só você fazer usando mais módulozinhos, mais quadradinhos. Eu fiz a minha capinha com várias cores, né? Eu fiz ela bem colorida, aqui na parte da frente eu fiz com azul marinho e azul bebê. E na parte de trás eu fiz com rosa bebê e rosa pink, assim a minha peça ficou dupla face, dá pra usar aí tanto na frente quanto no verso, na verdade ficou aqui como se fossem duas frentes, né? Duas partes aqui decorativas realmente, fiz as duas partes com os módulozinhos que a gente vai aprender hoje, e aí ficou bem bacana. Eu usei aqui 1,100kg, tá? Aproximadamente. Foi 1,60kg e pouquinhas gramas. Se você tiver aí um novelo, um cone de 1kg e uma sobrinha, dá pra você fazer essa peça com esse material que você já tem em casa. Se você não tiver nenhuma sobrinha, aí você precisa comprar dois cones, pode ser a mesma cor, ou se você quiser fazer assim com cores alternadas, cores diferentes, assim como eu fiz a minha, aí você compra um cone de cada cor, que dá pra você fazer sua peça aí tranquilamente. Pra fazer o nosso quadradinho, eu vou usar o Aero Home espesso, que é um barbante de 24 fios, e aí se você quiser usar um barbante mais fino, você pode também. Só que o espesso, ele vai ajudar a gente no tamanho da peça, vai deixar esse quadradinho assim bem grande, e assim a gente vai poder fazer uma quantidade menor. Trabalhando esse quadradinho com o espesso e com a agulha de 7mm, eu fiquei aqui com um quadradinho de aproximadamente 20cm por 20cm, e gastei aproximadamente 100, 110g de material. E eu quero convidar você a participar do Clube do Crochê, um espaço exclusivo com dezenas de aulas passo a passo e novas aulas toda semana. Pra saber mais informações e participar do Clube do Crochê, veja o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu espero por vocês lá no Clube, com muito crochê passo a passo. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? A gente vai começar aqui fazendo a laçada inicial, e um cordão com 4 correntinhas. Vou, então, aqui na primeira corrente, vou prender um ponto baixíssimo. Fechando aqui o nosso cordão de correntes em circular. Vou, então, fazer 4 correntes pra servir aqui como primeiro ponto alto duplo, mais 2 correntinhas e 1 ponto alto duplo aqui no nosso círculo. Ponto alto duplo, laço aqui a agulha 2 vezes, entro no ponto, vai ser aqui no caso o nosso círculo, puxo o fio, tiro 2, tiro 2 e tiro 2 laçadas aqui da minha agulha. 2 correntinhas e vou, novamente, fazer o ponto alto duplo. Laço 2 vezes a agulha, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas e tiro 2 laçadas. Já tô aqui com 3 pontos altos duplos, vou continuar fazendo esses pontos altos duplos, sempre separados com 2 correntinhas, entre um e outro, até eu ficar aqui com um total de 12 pontos altos duplos. Terminei aqui de fazer os meus 12 pontos altos duplos, vou fazer aqui 2 correntinhas ao final da carreira, e prender um ponto baixíssimo aqui nessa quarta corrente, deixando aqui 2 correntinhas de espaçamento entre esse primeiro ponto alto duplo, que são essas 4 correntinhas, e o primeiro ponto alto duplo real. Vou, então, agora, fazer aqui um ponto baixíssimo pra esse primeiro, esse próximo espacinho aqui, de 2 correntes, e aqui eu vou fazer 2 correntinhas pra servir aqui como a metade do meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 3 pontos altos, que a gente vai fechar tudo junto. Então, a gente vai fazer metade de cada ponto alto. Então, comecei com 2 correntes, laço a agulha, entro no ponto, puxo o fio, vou ficar com essas 3 laçadas, tiro somente 2, e deixo essa última aqui. Laço, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 laçadas da agulha, e fico com essa última. Laço, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 laçadas da agulha, fico com essa última. Aqui eu já tô com os 4 pontos altos, e a última laçadinha de cada um aqui na minha agulha. Agora eu vou laçar, e tirar todas de uma vez. Aqui a gente ficou com esses 4 pontos altos fechados juntos, vou então fazer 3 correntes, venho aqui no próximo espacinho de 2 correntes de base, e vou fazer novamente esses 4 pontos altos fechados juntos. Sempre eu vou laçar, fazendo aqui o ponto alto normalmente. Puxo o fio, fiquei com as 3 laçadas, vou tirar somente 2, fico com essa última. Laço, entro, puxo o fio, tiro 2, fico com 1 laçadinha, a última laçadinha na agulha. Laço, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fico com a última. Laço, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fico com a última. aqui eu já tenho os 4 pontos altos, com a última laçadinha de cada um aqui na minha agulha. Laço, então, e tiro todas essas laçadinhas de uma vez. Assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, colocando um grupo de 4 pontos altos fechados juntos, em cima de cada espaço de 2 correntes de base, e entre um grupinho e outro, de pontos altos fechados juntos, a gente vai ter sempre 3 correntinhas. Vou trabalhando assim, então, a volta toda, até finalizar aqui a minha carreira. Terminei aqui a minha carreira, vou chegando aqui, chegando ao fim da carreira, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo, pra fechar essa carreira, e a gente ficou aqui com um total de 12, grupinhos de pontos altos fechados juntos. Vou, então, agora, passar aqui com um ponto baixíssimo, pra esse próximo espacinho de base, e aqui eu vou subir 3 correntes, pra servir como o primeiro ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos, aqui nesse espacinho de base, Fiquei com esse total de 3 pontos altos, contando já com as correntes, faço 2 correntinhas e 3 pontos altos, ainda aqui no mesmo espaço, pra formar aqui o nosso leque. Finalizei aqui o meu leque, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, vou fazer aqui nesse próximo espacinho de base, 1 ponto baixo, 1 correntinha, aqui em cima desse próximo grupinho de pontos altos fechados juntos, eu faço 1 ponto baixo, 1 correntinha, e 1 ponto baixo aqui nesse próximo espacinho de base. Então, a gente ficou aqui com esses 3 pontos baixos, 1 correntinha entre 1 ponto baixo e outro. Finalizei aqui, vou fazer aqui nesse próximo espaço de base, o mesmo leque que a gente trabalhou lá no início, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Dessa maneira aqui, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira. Então, terminei aqui um leque, vou fazer ponto baixo no espaço, uma corrente, ponto baixo em cima do grupinho, uma corrente, ponto baixo no espaço. E aí, no próximo, eu já faço novamente um leque. Vou trabalhando aqui, então, fazendo desse jeitinho toda a minha carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, eu já vou prender aqui um ponto baixíssimo, e agora, eu vou passar com um ponto baixíssimo em cima de cada ponto de base, até chegar aqui bem próximo do meu cantinho. E aqui, eu corto o fio, e já posso arrematar, levando aqui pra trás da peça, e aqui atrás eu vou esconder esse fio. E aqui atrás eu vou esconder esse fio. Depois de esconder, é só cortar o excesso. E a gente já tem aqui o nosso módulo, ou o nosso squarezinho, o nosso quadradinho, finalizado. Depois de aprender o nosso módulo floral, o nosso quadradinho floral, a gente pode fazer aí na cor que a gente quiser, pra montar a combinação que a gente quiser. Aqui, por exemplo, eu tenho um rosa bebê, um azul bebê, um azul marinho, e um rosa pink. Fica uma combinação bem bacana, bem harmoniosa, e a gente poderia fazer uma peça usando essas cores tranquilamente. Ficaria super bacana. Uma outra combinação que eu tenho, é de rosa bebê com rosa pink. Então, a gente forma aqui, esse xzinho, colocando um rosa pink ao lado de um rosa bebê, e um rosa bebê ao lado de um rosa pink. Uma terceira combinação é usar azul bebê com azul marinho, e aí eu coloquei aqui também fazendo esse x, fazendo azul bebê com azul marinho, e azul marinho com azul bebê. Todas essas combinações que eu mostrei pra vocês são bem bacanas, mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer com outras cores, ou mesmo vocês podem fazer de uma única cor, tá? Fazendo aqui, por exemplo, só azul bebê, ou só rosa bebê, ou só rosa pink, ou só azul marinho. Enfim, tem outras cores também, que vocês podem explorar. E, depois que vocês fizerem aí, os módulos, na cor que vocês quiserem, aí vai chegar a hora, da gente fazer a montagem. A montagem, a gente poderia fazer, é... direto aqui, por essa última carreira do nosso quadradinho, mas, eu decidi não fazer assim, pra deixar a nossa peça com acabamento mais bacana. A gente vai fazer, então, essa montagem com agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria é essa agulha, que é como se fosse aqui uma agulha normal, essa aqui é até bem pontuda aqui, bem afiadinha na ponta, e, esse espacinho aqui, a gente tem bem maior, pra poder passar o fio que a gente tá trabalhando na peça. A gente vai pegar, eu peguei aqui, o próprio espesso, então, se você tiver um fio, um barbante número 6 em casa, na cor azul bebê, você pode usar. Mas, se você não tiver, é só pegar o espesso, e dividir ele em 4 partes. Assim, a gente vai ficar com cada parte, composta aqui por 6 fiozinhos. Isso é o suficiente pra não deixar a nossa peça, a nossa costura, muito grosseira, mas, também, não ser tão fino, a ponto de comprometer aqui, a qualidade da peça, a qualidade da costura. E aí, pra gente fazer, agora, a nossa costura, a gente vai, passar, de um lado pro outro, porque, como a gente tem aqui, duas cores diferentes, a gente precisa, esconder bem esse fio, essa costura, pra não deixar aqui, o azul claro, aparecendo no azul escuro. Então, a gente vai passar aqui, pelos dois módulos, dessa forma aqui, passando aqui, pelo meio, dos pontos, unindo aqui, um módulozinho com o outro. vou, então, aqui no próximo, e vou passar pelo meio, de cada um, dos módulos. Quando a gente, puxar bem aqui, essa costura, deixar ela bem firme, esse fiozinho vai, se esconder aqui, ficar bem, apagadinho aqui, entre os pontos. venho aqui, então, no próximo ponto, e vou fazer a mesma coisa. Passo pelo meio, e assim, a gente vai costurar, toda, a nossa peça, unindo, cada módulo, que vai formar aqui, depois, a nossa peça maior. Terminando aqui, a nossa costura, de um módulo com o outro, a gente já pode, continuar costurando, unindo aqui, os próximos módulos. Então, você não precisa arrematar o fio, é só, passar aqui, para o próximo módulo, começar aqui, a tua próxima, união. Assim, a gente vai costurar aqui, toda a nossa peça, vou unir esses dois lados, depois, eu venho aqui, com esse último módulo, fazendo a costura também, por esses dois ladinhos. e aí, a gente já vai ter, o nosso quadrado, maior, no tamanho aqui, da nossa almofada. Aqui, então, pessoal, eu já terminei, de unir todos os meus quadradinhos, e aí, assim, a gente já tem a parte da frente, da nossa almofada, finalizada. Agora, a gente só precisa fazer, a parte de trás. A parte de trás, você pode fazer, de duas maneiras diferentes. Você pode fazer, tanto, com um quadrado simples, eu já ensinei aqui no canal, um fundo simples, para a capa de almofada, vou deixar o link aí, na descrição do vídeo, para vocês, que nada mais é, do que um quadrado simples, um quadradinho da vovó, e aí, você vai fazer, claro, menos carreirinhas, usando o espesso, mas, você pode seguir, o mesmo passo a passo, dessa aula, que eu já ensinei, para vocês. E aí, essa é uma das maneiras, né, da gente fazer aqui, o fundo. Uma outra maneira, é você fazer, essa mesma receita, esse mesmo passo a passo, você pode fazer, na mesma cor, né, no mesmo estilo, ou em um estilo diferente, em uma cor diferente. Eu fiz aqui, a parte da frente, com, o azul bebê, e o azul marinho. E a parte de trás, eu fiz com, o rosa bebê, e o rosa pink. Assim, a gente vai ficar, com uma almofada, que vale, por duas, né. E aí, essas são as maneiras, que a gente vai ter, aí, de fazer o fundo, né, pode ser, um quadrado simples, o mesmo, é, modelinho, que a gente fez, para a parte da frente, para ficar com uma almofada, duo. quanto também, uma outra opção, também, é você costurar, a parte da frente, em uma almofada, de tecido. Também, é uma possibilidade, e também, é um trabalho, bem bacana. Você vai economizar, um pouco mais de tempo, é só costurar, com costura simples, né, costurinha de mão mesmo, ou então, se você souber, é, lidar com máquina de costura, tiver máquina de costura em casa, é só passar na máquina. Para a gente fazer aqui, com, é, o fundo em crochê, tanto, o quadrado simples, quanto também, é, fazendo aqui, o mesmo modelinho, a gente vai unir, essas duas partes, com uma carreirinha, que eu vou ensinar, agora, para vocês. Então, eu deixo aqui, o avesso, de um lado, é, virado aqui, para o avesso, do outro, tá? O avesso da parte de trás, com o avesso da parte da frente. Aqui, a gente vai pegar, o fio, pode ser, o fio, na cor que você quiser, eu vou usar aqui, o azul, escuro, azul marinho, e aqui, a gente faz, a laçadinha inicial, vou começar aqui, por qualquer um, dos cantinhos, bem aqui, nesse espacinho, do leque. Aqui, a gente vai trabalhar, uma correntinha, que vai servir aqui, como nosso primeiro ponto baixo, faço, mais uma corrente, e, um ponto baixo, ainda, nesse mesmo espaço. vou, então, fazer, uma correntinha, pulo, um ponto de base, no próximo, eu vou fazer, um ponto baixo, mas, eu vou fazer, um ponto baixo, pegando, tanto a parte da frente, quanto, a parte de trás, no mesmo ponto, é, no ponto correspondente, então, aqui, a gente teve, esse segundo ponto alto, do grupo de, de três pontos altos, do nosso leque, aqui, a gente vai pegar, também, esse pontinho, alto, do meio, e, aqui, eu vou fazer, o meu ponto baixo, esses primeiros pontos, também, a gente já fez, unindo, aqui, o, a partezinha, aqui, da frente, com a parte de trás, tá? Então, é só passar a agulha, aqui, pelos dois, e aí, a gente vai fazer, toda a nossa carreira, dessa forma, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, eu faço, um ponto baixo, pegando, tanto, a parte da frente, quanto, a parte de trás, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, eu faço, um ponto baixo, um ponto baixo, sempre, no mesmo ponto, correspondente, da frente, com o de trás, assim, a gente vai trabalhando, vou fazer, toda, a volta, aqui, nessa parte do meio, a gente vai ter, um ponto baixo, aqui, no espacinho, do leque, desse primeiro, módulozinho, faço uma corrente, e um ponto baixo, aqui, no leque, do próximo módulo, e aí, depois, é só continuar, aqui, então, pessoal, eu já fiz, a minha carreira, por três, lados, e aí, chegando aqui, nesse último, ladinho, nesse quarto, ladinho, a gente vai fazer, a nossa carreira, pegando somente, a parte, da frente, então, fiz aqui, o último cantinho, com ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, vou fazer, uma correntinha, e a partir daqui, eu já começo, a trabalhar, só, nessa parte, aqui, da frente, eu deixo, a minha, essa minha lateral, aqui, aberta, que é pra poder, colocar, e tirar, a almofada, então, eu vou fazer, toda essa carreira, aqui, da mesma forma, que a gente, veio trabalhando, o restante, da nossa carreira, só, que, é, fazendo aqui, a nossa carreira, somente, por essa, parte da frente, sem, unir aqui, e fechar, com a parte de trás, tá ok? Vou fazer aqui, então, terminando, essa carreira, chegando ao fim, da carreira, a gente vai aprender, um ponto baixo, curtíssimo, e agora, a gente vai fazer, uma carreirinha, de acabamento, se você quiser, mudar a cor, nessa parte, também pode, vai dar, um, um destaque bacana, para a sua peça, também, se você quiser, continuar, com essa mesma cor, que a gente, usou aqui, nessa carreira, que a gente, acabou de fechar, também pode, eu vou fazer assim, e aí, vou começar aqui, com, uma corrente, para servir, como um ponto baixo, e mais, três correntinhas, para formar, aqui, um picô, então, eu volto aqui, depois de fazer, essas quatro correntes, eu volto, na terceira, correntinha, a contar, aqui, na minha agulha, então, a laçada, uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, nessa terceira, eu volto, e faço aqui, um ponto baixíssimo, fiz aqui, o meu primeiro picô, vou fazer, um ponto baixo, aqui, nesse mesmo, pontinho, de base, e um picô, três correntes, ponto baixo, aqui em cima, ponto baixíssimo, perdão, em cima, dessa primeira correntinha, terminei, o meu picô, vou fazer, um ponto baixo, aqui, nesse próximo, pontinho baixo, de base, e um picô, três correntes, ponto baixíssimo, em cima, na primeira correntinha, faço, então, um ponto baixo, aqui, nesse mesmo, pontinho, de base, e aqui, a gente vai ter, o nosso cantinho, todos os nossos cantos, vão ser feitos, assim, um ponto baixo, um picô, e um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, um picô, e um ponto baixo, esses dois primeiros pontos baixos, no primeiro ponto baixo, e esses dois últimos, nesse segundo ponto baixo, da carreira anterior, fiz aqui, o biquinho do canto, vou fazer os biquinhos aqui, na parte da lateral, na parte da lateral, a gente vai ter, terminando aqui, o cantinho, fiz aqui, o último ponto baixo, vou fazer um picô, três correntes, e ponto baixíssimo, no primeiro, na primeira correntinha, venho aqui, no próximo ponto baixo, de base, e vou fazer ponto baixo, ponto baixo, em cima de ponto baixo, faço, então, novamente, um picô, com três correntes, ponto baixíssimo, no primeiro, na primeira correntinha, venho em cima do próximo ponto baixo, de base, e faço um ponto baixo, em cima dele, dessa maneira aqui, a gente vai circular, toda a nossa peça, trabalhando aqui, em cima, dessa carreirinha, de ponto baixo, e correntinha, que a gente fez, acabou de fechar, acabou de finalizar aqui, e aí, não vai ter a preocupação, de fechar, unir, porque já está unido aqui, já estão unidas a parte da frente, com a parte de trás, e aqui nessa parte aberta, é só trabalhar aqui em cima, normalmente, sem fechar, essa parte, eu vou fazer aqui, então, toda a volta, e aí, finalizando, eu volto para mostrar vocês, como ficou, aqui, então, pessoal, chegando ao fim da carreira, é só prender um ponto baixíssimo, e arrematar o fio, dessa forma, a gente já tem a nossa peça finalizada, você deve ter notado, que, esse módulozinho, esse quadradinho floral, serve não só para a gente fazer, a almofada, mas também, para a gente fazer, diversas outras peças, em crochê, como tapete, manta de sofá, manta para cama, mantinha de bebê, você pode fazer com módulos, é, menores, usando um fio mais fino, então, é bem versátil, você pode usar aí, de diversas maneiras, para fazer diversas peças em crochê, aqui, então, pessoal, já terminei minha carreira, chegando ao final, é só prender um ponto baixíssimo, e arrematar o fio, assim, a gente já tem a nossa peça finalizada, eu fiz aqui, é, dupla face, né, uma cor de cada, um ladinho de cada cor, para poder usar das duas maneiras, fazendo aqui, como se fossem, duas almofadas, em uma, e essa, então, foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, comentar, é, compartilhar a aula, isso é tudo, uma maneira, bem bacana, de você, é, me ajudar, a manter esse trabalho, continuar fazendo essas aulas, que eu faço com tanto carinho, para vocês, além disso, se vocês ainda não conhecem o clube, dá uma passadinha lá, para conferir, já tem diversas aulas, é, super bacanas, inéditas, exclusivas do clube, se você quiser fazer parte do clube, você, vai ser muito bem vindo, o link, para você participar do clube, eu vou deixar aí, na descrição do vídeo, mas antes de terminar a aula, eu preciso avisar, sobre a super promoção, de smartphones, na Fux X1, da TP-Link, toda a linha X1, está com 20% de desconto, especial, para quem acompanha, o canal, mas aproveite, pois é por tempo limitado, link com desconto, e mais informações, na descrição do vídeo, por hoje, então é só, eu vou ficando por aqui, mas, a gente se vê, na próxima aula, um grande abraço, e até lá, e aí, 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 e aí,